Olha o chão de glitter, olha o chão de glitter. Faz carão, faz carão, faz carão, faz carão. Nossa, parece uma nave espacial vindo de lá. Ah, que futurístico. Diga um oizinho. Oi. A gente vai assistir o filme do Avengers, que é a segunda parte. Não sei muito bem. Mas a gente vai assistir o filme do Avengers em 4K. Então aqueles filmes que mexem as cadeiras e tudo mais. Estamos com todos os miglas aqui. Então eu vou gravar a minha experiência, mais um pouquinho, bem pouquinho, de como foi assistir o filme aqui na Polônia. Tá? Ah, super. É pra ver a whole experience. Ah, pensei que a cadeira ia ser, tipo, no alto. Qual que é o nosso lugar? É o Sobruna. Galera, então é assim. São várias cadeirinhas. E elas se mexem. Elas são meio altas, assim. Elas são bem confortáveis, né? Os migos são tudo ali, ó. Um casal. Outro casal. A gente também. Lésbicas. Forte, né? Não. Atrasados. Atrasados. Não gostamos do final, porque não acaba, ó. Fica assim, ó. Brasil. 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 Ah, é porque foi feito no... No... Não é, foi feito lá no Nordeste, uma parte do filme. Por conta das duninhas lá. Esqueci. Maranhão. Não, Maranhão. Dunas Maranhão? Foi feito. A menina, Tainá Rogel, ela falou isso no Stories, né? E aí, galera? Comeram o frango e a farofa? Oi? Comeram o frango e a farofa? Eu comi o frango. Eu comi o frango. Picante. O que vocês acharam do final? Eu vou sair roxa daqui. Vou ficar roxa por uma semana. Tanto mundo vai viver nas costas. Ah! Acabou, né? Acabou. Acabou, né? Foi só um... Né? Aquela massaginha de 50 minutos. Então tá, é isso mesmo, ó. Ficam umas cadeiras aqui. Ó, tá vendo que tem uns buracos aqui? E uns buracos bem aqui. Dói a perna, né? Fica assim... Então é isso. Acabou. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim só finalizar o vídeo porque eu não finalizei naquele dia. Basicamente é o quê? Se você me acompanha há algum tempo, você já viu que eu gravei falando alguma vez sobre cinema 4D. Eu fui no Pátio Batel, em Curitiba, e eu achei que o cinema daqui é muito parecido. Se duvidar, deve ser até a mesma franquia. Talvez só mude de nome, não sei qual é o franquia de Curitiba, mas enfim. O cinema é ok, não tem... É bem confortável a cadeira, porém num filme tão longo assim, às vezes cansa um pouquinho. Sai cheirinho na tela, fica frio, fica quente, fica frio, fica quente. Cadeira vibra. É bem legal, uma experiência bem legal. Pra quem usa óculos, não sei se é muito legal ir, porque incomoda ficar com óculos 3D. Pelo menos pra mim, que tem miopia, um pouquinho de miopia. Então incomoda um pouco pra ficar assistindo, porque tem horas que as letras, mesmo com óculos, elas ficam meio embaçadas e você tem um incômodo assim um pouquinho pra assistir. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô viajando amanhã pra um novo destino, então logo logo teremos mais um vloguinho. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Um beijão. Tchau!